E a torcida do esporte agora tem mais um motivo para estar feliz nesta quinta-feira. Afinal de contas, ontem o esporte de virada venceu a equipe do Itabaiana pela Copa do Nordeste por 2x1. Lucas Lima fez a sua estreia, marcou um gol. E não é que hoje eu traga aqui um vídeo para vocês de que o esporte é o maior clube do Nordeste no século XXI? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Levantamento mostra os 18 maiores clubes do Nordeste no século. Veja a lista completa. A lista você já vai ver daqui a pouco, tá? GE distribuiu peso por títulos e participações em todas as competições nacionais e internacionais disputadas pelos clubes da região desde 2001, de acordo com a importância de cada. Para isso, optou-se por descartar critérios subjetivos, como tamanho de torcida, que varia a depender da metodologia da pesquisa aplicada, e adotar algo mais objetivo, como número de títulos e participações em competições nacionais e internacionais, a partir de 2001, dando o devido peso às conquistas e presenças compatíveis com a importância de cada uma no cenário do futebol. Foram consideradas todas as competições a partir de 2001, o que é lógico, né? Afinal de contas, é século XXI, né gente? Com isso, os dois títulos nacionais do Bahia, Taça Brasil de 59 e Campeonato Brasileiro de 88, ficaram de fora, assim como duas das três Copas Nordeste conquistadas pelo Sport 94 e 2000, além do Campeonato Brasileiro de 87. Aí eles estão falando de títulos de primeira grandeza, tá? Ok, que Copa do Nordeste não é assim, primeira grandeza, mas eles não citaram, por exemplo, o Campeonato Brasileiro do Sport da Série B, que foi um título conquistado em 90, então este também não conta, tá? E aí vocês estão vendo maiores clubes do Nordeste do século XXI, e suas pontuações considerando todas as disputas e participações desde 2001. E agora com um plano um pouco maior, vocês estão vendo aí o Sport em primeiro com 20.300 pontos, né? Aí depois vem o Bahia com 19.780, o Fortaleza em terceiro, tá com 18.710, o Vitória em quarto com 17.000 e os quebrados, Ceará em quinto com 14.800, aí vem Náutico em sexto, Santa Cruz em sétimo, CRB em oitavo e Sampaio Corrêa em nono. E aí do outro lado tem ABC, América, CSA, Campinense, Confiança, Botafogo da Paraíba, 13, River e Sergipe. Não tem pra onde correr, né, gente? O esporte é o maior clube do Nordeste. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!